Vamos sentar. Declaro o voto do trabalho e o julgamento das três ações já proclamadas e com o agora o voto da ministra Rosa Begã. Está com a palavra. Sr. Presidente, Igreja Corte, com relação ao juiz de admissibilidade das ações declaratórias de constitucionalidade 29 e 30 e com relação à ação direta de inconstitucionalidade 4578, eu estou acompanhando na íntegra o voto do eminente relator, inclusive no que tende ao conhecimento parcial da IDC Mure 30, justamente para adequá-la aos preceitos da Lei 9868 de 99, especificamente o artigo 14, inciso I. Primeiro, quero registrar, Vossas Excelências, que eu professo o maior respeito pelos belíssimos votos dos ministros que me antecederam, a começar pelo voto do eminente relator, não tive oportunidade de estar presente quando proferiu, porque ainda não integrava esta corte, mas lio com profunda atenção e vendo as minhas homenagens à profundidade dos fundamentos expandidos, digo mesmo com relação ao voto do eminente ministro Joaquim Barbosa e o voto visto do eminente ministro Toffoli. Professo também o maior respeito pelos fundamentos que vi estendidos ao longo dos debates nesta tarde. Mas confesso a Vossas Excelências que até por não ter participado dos julgamentos anteriores, sempre que essa matéria retorna ao exame da corte, sinto necessidade de expressar a minha convicção e dar a conhecer a Vossas Excelências dos fundamentos que erigi para fundamentar a minha convicção. Por isso, vou fazer, na medida do possível, um resumo do meu voto, dizendo que com o escopo de sistematizar a análise da constitucionalidade dos preceitos ventilados, a grupos da seguinte forma, dispensa do trânsito julgado, entendendo o suficiente a decisão proferida por órgão colegiado, alargamento do prazo, hipótese nova e alcance da ineligibilidade aos fatos-atos pretéritos à edição da norma complementar. Não desconheço, senhores ministros, a longa trajetória histórica, social e jurídica percorrida na construção e concretização dos direitos e garantias fundamentais, modernamente incertos na ordem constitucional brasileira, bem como nos ordenamentos alienígenas que perfilham, de fato, o regime democrático de direito. Igual ciência tem no que tange aos precedentes dessa Suprema Corte, em especial acerca dos preceitos constitucionais que se sobrelevam ao exame das questões das ineligibilidades. Uma tela trazida à baila, na histórica e à recente desta Casa, de forma brilhantemente enciclopédica, na arguição de descumprimento de preceito fundamental, hoje já tantas vezes referida, número 144, da relatoria do eminente ministro Celso. No presente caso, senhor presidente, registro a particular compreensão de que o foco, a meu juízo, o centro da discussão, no que pertinha o princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade, se identifica com o definido ao exame da ADPF 144, não ocorrendo, entretanto, com o enfoque à mesma identidade. Aqui, a abordagem parte de premissa diversa, porquanto o que se submete ao crivo da constitucionalidade é a Lei Complementar 135, de 2010, que alterou os dispositivos da Lei Complementar 64, de 1990, passando, em sua nova redação, a explicitar a dispensa do trânsito em julgado da decisão, suficiente a condenação em colegiado, nas hipóteses de inelegibilidade que assim dispõe. Naquela ADPF, em que não lograram êxito os arguentes, buscava-se afastar a necessidade do trânsito em julgado da decisão, quando esta exigência estava expressamente contida na Lei Complementar 64, espécie normativa a quem o legislador constituinte originário, assim como o revisional da Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 1994, reservou a criação de outras hipóteses de inelegibilidade. Já nas ações em exame, as declaratórias e a DIN, tem-se em controle abstrato a norma pela qual o legislador ordinário, em cumprimento a comando constitucional de eficácia limitada, o parágrafo 1º do artigo 14, estabelece outras hipóteses de inelegibilidade, expressamente dispensando o trânsito em julgado. Isso. Lá, os arguentes pretendiam, com base na vida pregressa do candidato, elemento normativo introduzido pela Emenda Constitucional de Revisão nº 4, afastar o critério objetivo do trânsito em julgado da decisão, exigido na Lei Complementar 64, em sua redação original, antegou, portanto, a revisão constitucional. Deixando ao crivo do judiciário, em um espectro bastante ampliado, a valoração dos fatos ensejadores da inelegibilidade. Aqui, os impetrantes buscam, no que diz com as DC 29 e 30, poder considerar a vita anteacta, em especial as hipóteses de condenação por órgão fracionário, com estrita observância dos princípios da propriedade administrativa e da moralidade, nos moldes da nova redação do artigo 14, parágrafo 1º da Lei Maior. Pretendo impor a declaração da constitucionalidade das hipóteses de inelegibilidade, critérios objetivos expressamente previstos na Lei Complementar 64 e introduzidos pela Lei Complementar 135. No meu voto, e aqui vou omitir a leitura, apesar de todo o brilhantismo que encerra, a emenda do acordo emprolatado ao julgamento da DPF 144, que, de resto, já foi procedida hoje pelo eminente ministro Toffoli. Destaco ainda, na havera no juízo, controvérsia acerca do fato de que a Lei Complementar 135 buscou dar concretude à norma prevista, no precitado parágrafo 1º do artigo 14. E, nessa medida, recai sobre ela forte presunção de constitucionalidade. Toda lei infraconstitucional deve ser presumida constitucional, dada a liberdade conferida ao legislador pela Constituição, já que essa não constitui um corpo fechado de normas. Leis, porém, que extraem sua realidade diretamente do texto constitucional e que são editadas em decorrência de um expresso comando de legislar possuem uma dirilidade superior, sobre elas devendo recair, enfatizo, forte presunção de constitucionalidade. Compreendi imperioso reavivar o julgamento da DPF 144, desde já, removo, registrando profundo respeito às teses jurídicas abraçadas naquela sentada, cuja votação não foi o nome, a fim de que se pudesse afirmar, sem maiores e desnecessárias direções, algumas das premissas que irão nortear a minha análise. No que pertinho à presunção da não culpabilidade, ou à presunção de inocência, cumpriram o juízo aferir se presentes elementos que permitam ou impõem solução diversa da estampada nos precedentes desta corte constitucional a viabilizar o overruling proposto pelo eminente ministro Fuchs. Fenômeno radicado, nós todos sabemos, no sistema da common law, cujas características bem à viva, digo aqui o professor Leonardo Greco, cuja doutrina transcrevo e também meu mito de proceder à leitura está no meu voto escrito. Nesse passo, registro não vislumbrar os diversos campos do direito constitucional em compartimentos isolados, estantes, e sim como subsistemas que ostentam suas particularidades, mas que se comunicam e entrelaçam, formando um único e incendível sistema aberto de normas, a exigir do eminenta constitucional interpretação sempre dirigida à preservação da unicidade da Constituição. Tenho assim que os princípios supra-legais se irradiam por todo o ordenamento jurídico, não somente o constitucional, nem sempre contemplando idêntica dimensão nas diversas serras, fruto da coexistência e da maior ou menor preponderância dos princípios que são próprios a cada uma delas. Consagrando o legislador constituinte originário, observado o princípio republicano que orienta os Estados politicamente desenvolvidos, no parágrafo único do artigo 1º da nossa Constituição, que todo o poder humano do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente, nos termos desta Constituição. Asegurou, no título 2º da nossa lei maior, que condensa os direitos e garantias fundamentais, umbriando o capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, em que inserto o inciso 57 do artigo 5º, ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado da sentença penal condenatória, no capítulo 4º, que trata dos direitos políticos. Em tal capítulo, a iniciativa popular resta prevista como forma do exercício da soberania. E, dentre outras normas de natureza eleitoral, que regram o direito ao sufragio, nas perspectivas ativa e passiva, culminou o legislador constituinte revisional por reservar a lei complementar, no campo das restrições ao exercício do ius honoro, o estabelecimento de outros casos de ineligibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de quê? A fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício de mandato, considerada a vida pregressa do candidato.